O segundo pelotão do Corpo de Bombeiros atendeu na última sexta-feira a um chamado para resgatar um gavião preso na área de ventilação de um prédio no bairro Matosinhos, em São João del Rey. Bom, nossas equipes foram acionadas no começo da manhã para atender uma ocorrência no bairro Matosinhos, na beirada da linha do trem, onde um gavião da espécie carcará ficou preso na área de ventilação do prédio. A área de ventilação costuma ser muito estreita e esse animal não consegue voar na vertical, então ele não conseguia sair de lá. Nosso pessoal esteve lá, eu estive lá junto com o Sargento Braga e o Cabo Walter e a gente constatou que esse animal não estava ferido, ele só estava preso mesmo. Tomamos um grande cuidado para que ele, ao se sentir acuado, ele não se ferisse ou não atacasse a nossa equipe também e conseguimos, com o uso de uma rede própria para a captura de animais, fazer a retirada desse animal de lá, colocamos em uma caixa e depois soltamos no habitat natural. Ainda na sexta-feira, os bombeiros resgataram outro animal. Desta vez, um gambá estava numa árvore no bairro Fábricas. Fomos acionados pelo pessoal, até da polícia militar mesmo, para atender uma ocorrência na Leite de Castro, onde um gambá estava preso, estava no galho de uma árvore, não saía de lá e correndo o risco, inclusive, de sair de lá assustado devido ao grande movimento de carros, pessoas, ou chegar a atacar alguém ou causar algum acidente, ser atropelado ou causar algum acidente na via. Nosso pessoal foi para lá, estivemos a mesma equipe, fomos para a Leite de Castro para fazer a retirada desse animal de lá. Estava no galho mais alto, então a gente, com o uso do nosso caminhão mesmo, a gente alcançou o galho onde ele estava e também fazendo o uso de uma rede, retiramos esse animal de lá e aí soltamos ele no habitat natural. Já no domingo, os bombeiros foram acionados para atender a um acidente na qual a vítima estava presa às ferragens. Bom, nós fomos acionados por volta das 14 horas para comparecer à rodovia 494 BR-494, o quilômetro 154, que fica próximo ao trevo de São Tiago, entre São Tiago e São João del Rey. De acordo com as primeiras informações que a gente recebeu, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, os dois estavam seguindo em direção a São João del Rey. De acordo com informações do motorista do Honda Civic, que foi quem sobreviveu, o Uno tentou fazer uma ultrapassagem. No momento da ultrapassagem, os dois carros acabaram se colidindo, tendo contato um com o outro, esbarrando, e saíram da pista, foram projetados para um barranco fora da pista. Nesse momento, eles bateram em uma árvore. O Fiat Uno, que foi quem sofreu um impacto mais forte, ficou totalmente destruído, e o motorista do Fiat Uno, senhor de iniciais JLN, de 62 anos, natural de São Tiago, infelizmente veio a óbito no momento do impacto no local mesmo. O motorista do Honda Civic sofreu apenas escoriações e ele foi atendido pela equipe do SAMU de São Tiago. Já o condutor do Uno foi constatado no local o óbito pela própria equipe do SAMU, constatou o óbito dele no local. Nossa equipe foi acionada porque, devido ao forte impacto, o motorista ficou muito prensado entre as ferragens, e aí foi necessário o trabalho da nossa equipe para fazer a retirada.